Olá, meus amores, Pró Maria mais uma vez aqui com vocês e mais uma aula e aquela contagem regressiva que começou aí, né? Mais uma vez, mais 50 aulas aí que a gente vai ter que, ó, aguardar pra nossa aula de número 150, daqui uns dias ela tá aí no ar pra vocês. Hoje nossa aula de número 106 e hoje eu tô um nojo, hoje eu tô um nojo de me tira e vocês vão descobrir daqui a pouco porquê. Mas antes disso, já tomaram aquela água porque a minha água, olha, ó, já tomei isso aqui tudo de água hoje, já colocaram o caderninho de vocês aí, lápis, borracha, tudo organizado. Quem tá aí na TV no canal 10.2, chama quem tá em casa porque hoje Pró Maria tá mostrada. hoje eu tô um nojo de a mostrada e hoje tem novidade aqui pra vocês, certo? Hum, não, não é aula prática. Fiquem frios que daqui a pouco tem mais coisas aqui pra vocês. A Pró vai abrir o slide, a gente vai começar a nossa aula. E a novidade tem a ver com que eu tô assim quase em cima da câmera hoje pra vocês. Vamos lá, abre o slide aqui pra vocês direitinho. A temática da nossa aula de hoje é uma coisa que vocês já ouviram falar, mas a gente tratou sobre cada uma delas bem separadinhas e hoje será como a Pró é com vocês, o nosso juntinho sempre lado a lado. Então vamos tratar hoje de que? Concordância, artigo, substantivo e adjetivo. Vamos tratar aí desses três separados? Não, juntinhos. Nossa aula de número 106, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, pra Maria aqui com vocês. Eu tô tipo esse rapazinho aí, eu fiquei até na dúvida, né? Porque tipo, seria um rapazinho, ah, eu prefiro acreditar que é uma mocinha porque tem tipo de um cabelo como o meu, eu escolhi justamente por conta disso, entendeu? Porque dou valor aos cachinhos. Então tipo, o spoiler é isso aí, né? O spoiler tem tudo a ver com essa imagem, o que vai acontecer aqui hoje. Se a Pró errar, tá todo mundo, né? Sabendo e vai todo mundo perdoar a Pró. Vamos lá. Hora de relembrar. Alá, Bob Esponja, vamos relembrar. E se a gente vai tratar sobre essas três coisas bem juntinhas, a gente precisa de uma revisão, certo? E qual será a nossa revisão? Se a gente vai falar de substantivo, de artigo e de adjetivo, certo que a gente vai o quê? Relembrar aí essas coisas. Pegaram as anotações, façam como Bob Esponja, peguem as anotações de vocês e comecem, na verdade, ó, a olhar, olha, a Pró Maria falou sobre isso aqui, a Pró Maria falou aquilo ali, hoje eu já sei isso aí, né? Bom, Bob Esponja, eu sinto muito, mas você vai ter que ficar pra trás porque eu vou ter que passar o material. Bom, aprendemos, né, que existe uma palavra que utilizamos para nomear as coisas, pessoas, lugares, animais, plantas, e essa palavra aqui, o substantivo, né? E é a Pró Maria falando com vocês o que era o substantivo, né? E várias palavrinhas foram surgindo, inclusive a classificação. E a gente foi a primeira desses três aí, foi o primeiro conteúdo que a gente viu. Bom, o que foi que a gente aprendeu com relação aos substantivos? Que eles podem dar nome às coisas, às pessoas, aos lugares, aos animais e às plantas, não foi isso? Bom, toda palavrinha aqui, dar nome a coisas, né, é o que? Substantivo. Mas, né, a gente também aprendeu que os substantivos, eles têm o que? Classificação. E qual é que seria aí a classificação desses substantivos? Comum e próprio, né? Teve até uma aula que eu fiz essa retomada pra vocês. Quando a Pró fala de substantivo comum, ó, professora. Ah, tem um bocado de professora por aí, várias, né? Mas, Pró Maria, inclusive dei esse exemplo, Pró Maria quem? Somente quem? Eu, divertido, maravilhoso, com este batom vermelho. E esses caixinhos, dou quase dourado, tanto é que melhorar os meus dourados aqui pra vocês. Então, comum e próprio. Comum é quando eu falo, ah, menina, mas eu digo, Mariana. Ah, eu disse carro, mas eu digo polo. Então, ó, são o que? Específicos, são nomes próprios. E simples e composto. Simples, uma única palavra. E composto é o que? Duas palavrinhas aí para formar o substantivo. E aí tem um porém aí também, né? O substantivo, ele vai variar. Vai variar como? Em gênero e número. Número, opa, Pró, como assim? Gênero, masculino e feminino. Aí eu tenho menino, menina, né? E número, singular e plural. Menino e meninos, né? Eu conheci um menino ontem. Eu conheci um menino. Mas se eu digo, olha, eu conheci vários meninos ontem. Foi um só? Não, foram vários. Então, por isso eu coloquei no plural. Então, o meu substantivo, ele pode o quê? Variar. E essa variação, né? Vai gerar aí a tal concordância para vocês aprenderem daqui a pouco. Bom, e aí, depois dos substantivos, vimos também quem? Os artigos, né? Que são palavrinhas aí que acompanham quem? O substantivo. Bom, os artigos sempre devem concordar, gente, com o substantivo. Substantivo, né? Em gênero e em número. Então, o artigo, ele vai concordar com o substantivo. Então, eu já sei, né? Que eu tenho lá o substantivo, que é como se fosse o chefão na parada. Tenho lá o substantivo, e esse substantivo aqui, que é que manda na bagaça inteira, ele vai o quê? Olha, dizer o seguinte, olha, se eu estou no masculino, todo mundo que me acompanha tem que estar como? No masculino. Se eu estou no feminino, todo mundo que me acompanha tem que estar o quê? No feminino. Se eu estou no singular, todo mundo que me acompanha tem que estar como? No singular. Ah, eu estou no substantivo, né? Eu estou no plural. Então, todo mundo que me acompanha tem que estar o quê? No plural. Então, ele é o chefe, é ele que manda. Então, assim como o substantivo, os artigos, eles vão o quê? Flexionar, vão concordar em gênero e em número. Gênero, você já sabe, masculino e feminino. E número é o quê? Singular e plural. Vamos lá. Mas, assim como o substantivo, os artigos, eles têm o quê? Classificação. E quais são as classificações dos artigos? Eles podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Olha o nome, né? Artigo definido. É aquilo que define, né? Então, se eu digo, olha, a professora vai começar. Subentende-se que você sabe quem é. Mas, se eu digo, uma professora vai começar, pode ser eu, pode ser pro Suzana, pode ser pro Vânia, pode ser qualquer outra pessoa. Mas, se eu digo, a professora, né? Sou eu. Se eu digo, a professora Maria vai começar a aula. Então, sou... Olha quem é. Sou eu. É uma pessoa específica. A partir do momento que eu uso o meu artigo definido, eu entendo que a pessoa com quem eu estou conversando, ela sabe a quem eu estou me referindo. Mas, se eu digo, olha, uma professora Maria aí vai começar. Tem uma Maria... Não, pode ser qualquer uma professora com o nome de Maria. Não é ninguém específico. Dá a entender que eu que estou falando, não sei especificamente quem é essa pessoa, e quem está me ouvindo também não sabe. Então, o uso de tudo isso, fora a questão da concordância, mas a gente precisa também estar atento a quem vai o quê? Fazer a leitura do texto ou quem vai ouvir a mensagem. Tá bom? Então, vamos lá. Artigo definido. Então, eu sei que tem singular, ó, e plural. Tem o masculino e tem o feminino. Quem são os artigos definidos, né? Masculino singular, ó. Feminino singular, á. Masculino plural, ós. Feminino plural, ás. Então, esses são os meus artigos definidos. Então, sempre que eu souber especificamente quem é determinada coisa, eu vou usar os artigos definidos. Certo? Artigos indefinidos. Quem são os artigos indefinidos, né? Da mesma forma, independente do tipo de artigo, se é definido ou se é indefinido, eu vou ter o quê? Singular, plural, masculino e feminino. Então, eu tenho aqui masculino singular, um. Feminino singular, uma. Masculino plural, uns. Feminino plural, umas. Pra um detalhe aqui, né? A esse mocinho. O um. Esse um aí não é numeral. Não é que eu digo, olha... Um cachorro atravessou a rua. Olha só, um cachorro. Vamos botar assim. Olha só, um cachorro. Não é porque eu estou falando da unidade, né? Eu estou falando do artigo que está acompanhando esse substantivo aí. E quem é o substantivo? Cachorro. Eu não estou dizendo que esse um é numeral. Então, a gente precisa ficar sempre atento pra não confundir esse um aqui, né? Artigo do um numeral. Porque o um numeral é o quê? Quantidade. Esse um aqui é o quê? Artigo. Não é isso? Então, vamos lá. Vou seguir, tá? Porque é só uma revisão. E agora nós vamos falar sobre os adjetivos. Então, a gente já começou a falar do substantivo, que é o rei, né? Que é o que dita as regras. Falamos do artigo, que é quem vem antes aí, né? Do substantivo e que vai dizer o seguinte. Olha, é uma coisa específica ou não, mas que vai fazer o quê? Vai, ó, concordar com o substantivo. Aí agora a gente vai falar sobre os adjetivos. Pois bem. Os adjetivos têm como principal função, né? Tem como sua principal função acompanhar o substantivo. Dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, o que o adjetivo faz? Ele dá o quê? Uma característica, né? Ou algo que deixa ele lá o quê? Particular. Então, se eu digo, olha, ó, a professora loira, tá vendo? Então, não sou eu, né? Porque cabelo aqui é castanho. Então, eu vou dizer o quê? Olha, a menina estudiosa acabou de passar aqui hoje. Então, qual a característica de menina estudiosa? Então, esse meu adjetivo aí, né? Vai caracterizar quem? O meu substantivo. Eu posso dizer a menina feliz, o menino, né? Com milão. Posso botar várias características. Inclusive, quando a gente estava lá, lendo o texto do coelhinho, lembra? A gente foi dando o quê? Várias características para o coelho. Não foi isso? E aí, na brincadeira, que a Promo Maria fez comprovando, a gente pegou as fichinhas dos animais, a gente foi dando o quê? Características para que a outra pessoa, né? Identificasse a que animal eu estava o quê? Me referindo. Através de quê? De adjetivos. Não é isso? Bom, e obviamente que assim como o substantivo, assim como o artigo, o adjetivo, ele também vai se classificar. Bom, lembrando, né? Adjetivos são as palavras que expressam qualidade ou característica de um substantivo. Isso é fato, você já sabe. Que adjetivo vai dar o quê? Olha, uma qualidade e uma característica. Ou uma coisa ou outra. E aí, quais são aí, na verdade, os tipos, né? E aí, como é que eu posso classificar esses adjetivos? Eu posso classificar em simples, em composto, em primitivo, em derivado. Então, eu posso ter o quê? Essas quatro classificações e mais uma, né? Qual é o outro adjetivo que a Promo falou, ó? Que a Promo falou, ó, adjetivo? Pátrio, ó. Feirense, solteiro-poletano, estadunidense, baiano, brasileiro. E que é propriamente o seguinte, olha, mesmo sendo pátrio, que fala aí de pátria, né? Não é só com relação ao país. Pode ser com relação ao Estado, pode ser com relação à cidade, pode ser com relação, por exemplo, à região. Quando a gente fala o quê? Nordestino. Então, quando a gente fala nordestino, a gente está fazendo referência à região. Certo? Então, vamos lá. Simples, né? O que é o adjetivo simples, ó? Basicão, nada de extraordinário. Escuro, magro, alto, grande. Composto, azul celeste, surdo-mudo, rubro-negro e ultravioleta. Composto por quê, ó? Duas palavrinhas e vão ter o quê? Olha, um significado só. Azul celeste é um tipo de azul. Surdo-mudo, rubro-negro, flamenguista. Ultravioleta. Ah, não, Prô. Eu acabei me passando aqui. Não lembro da última aula. Por que que ultravioleta é composto? É apenas uma única palavra, tá? Porque aqui, ó, se a gente separar, tem aqui ultra, ultra. E aqui do lado a gente tem quem? Violeta. Então, eu tenho a palavra ultra e a palavra violeta, tipo micro-ondas. Micro-ondas. São o quê, ó? Micro-ônibus. Micro e ônibus. São o quê? Palavras, o quê, ó? Duas palavras que formam um único adjetivo. No caso aí, micro-ônibus é um substantivo porque dá nome a alguma coisa, mas é o quê? Composto também. A mesma coisa, né? Para micro-ondas. Não é adjetivo não, mas são o quê? Duas palavras que formam uma coisa só. Certo? Primitivo. Ô, primitivo, proxa. Belo, feliz, puro e bom. Por que que é primitivo? Porque dá, ó, esses adjetivos aqui vão dar origem a outros. Que serão quem? Os, ó, esse belo, feliz, puro, bom. São primitivos porque eles podem dar origem a outros adjetivos. Belo, belíssimo ou belíssima. Feliz, né? Felizardo, felicíssimo. Puro, pureza. Bom, bondoso. Então, o primitivo é porque ele não tem o quê, ó? Não tem origem a outra palavra, mas ele dá o quê? Origem a outras palavras, certo? Ele não veio de palavra nenhuma, mas dele aí partem outros adjetivos, surgem outros adjetivos, tá? Então, até aqui fomos, né, em adjetivos. Bom, todos os elementos que compõem uma frase precisam estar em harmonia, ou seja, em concordância. Então, a Pró trouxe aqui três coisas pra vocês, que foi quem? Os artigos, os substantivos e os adjetivos. E, obviamente, que esses três aqui, eles precisam estar em harmonia, ou seja, em concordância. Então, se um, ó, se o substantivo tá no singular, todo mundo no singular. Se um tá no plural, todo mundo no plural. Fé menino, todo mundo fé menino. E assim sucessivamente. Porque, olha, precisa existir essa harmonia, certo? Bom, basta, né, lembrar que o substantivo definirá o gênero e o número do artigo e do adjetivo, que foi o que a Pró disse pra vocês. Que bastaria lembrar que esse substantivo, né, que seria o re aí, né, da frase, nessa situação aqui, era ele que iria determinar o seguinte, o gênero e o número do artigo e do adjetivo, né? Bom, a Pró trouxe esse texto aqui pra vocês, certo? Vamos ler. Ela era muito maltratada pela madrasta, só porque queria, né, mãe? A senhora não vê na novela como as filhas brigam com as madrastas? Onde já se viu? As coisas boas, as melhores roupas, a comida mais gostosa, tudo era para as filhas dela. O resto, o que sobrava, era parenteada. Além disso, ela vivia sempre suja por causa dos serviços de casa e do borralho do fogão. Primeiro, né, de que história, né, estamos falando aqui, né? Alguém conhece essa história? Vamos de novo? Ela era muito maltratada pela madrasta, só porque queria, né, mãe? Ah, se ela não vê na novela como as filhas brigam com as madrastas, onde já se viu as coisas boas, as melhores roupas, a comida mais gostosa, tudo era para as filhas dela. O resto, o que sobrava, era para a enteada. Além disso, ela vivia sempre suja por causa dos serviços de casa e dos borralhos do fogão. Obviamente, né, essa historinha aí é da, ó, Cinderela, da gata borralheira, como vocês preferirem. Aprova, vai interromper esse compartilhamento para mostrar porque eu estou me achando. Estou me achando. Vou compartilhar aqui outra coisa com vocês agora, porque agora as coisas vão mudar um pouquinho. Ai, meu Deus, o negócio não aparece aqui, a janela. Maria, meu amor, vem me socorrer. Não aparece um encodo para mim. E agora? Está aberto? Aê! Desculpa, senhor editor. Apareceu? Aê, gente! E eis aí por que a Pro está se achando. Porque agora ela comprou uma coisa, né? A gente compramos todas, uma mesa muito chique para a gente trabalhar e ficar bem mais interativa a nossa aula. Então vamos lá, porque eu estou me achando. Deixa eu até ver se tem um zoom aqui, né? Porque a Pro está aprendendo. Então se a Pro está aprendendo, vai ficar todo mundo aprendendo junto com a Pro. Então vamos lá. É o mesmo texto, né? Que a gente tem lá, que a Pro acabou de ler para vocês. Só que aí dentro desse texto a gente vai fazer o quê? Já tem aí, né? Os três substantivos. A Pro vai aqui, ó. Ops! Ops! Eita, a Pro. Espera aí. Eu falei que a gente se ia aprender juntinho. Vamos lá. Aqui. Isso. Bom, a gente vai para a Pro fazer o seguinte. Vai circular aqui, ó, os substantivos. Coisas. Né? Qual outro? A gente já viu aqui, ó. Roupas. Ó. Qual outro? Ó. Comidas. Vamos lá. Comidas. Ai, socorro. Comidas. Pronto. Esse aí são quem? Os três substantivos. Coisas, roupas e comidas. Dentro dessa frase aí. Mas, obviamente, né? Dentro desse texto aí, existem outros substantivos. Não existem? Olha. Mãe, por exemplo. Filhas. Só que por que é que a gente vai se ater a esses três substantivos? Por que é deles aí que a gente vai pensar na concordância? O que foi que a Pro, né? Falou com vocês. Que o substantivo, ele precisa concordar com quem? Ó. Com artigo e com adjetivo. Ou é o artigo e o adjetivo que tem que concordar com o substantivo. Pois é. Então, já para suspender aqui, para ficar coloridinho. Fica uma coisa bem fofalé. Se vamos escolher uma outra coisa. A gente usou vermelho, né? Vamos ao verde agora. Pronto. 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 Agora, a gente vai encontrar o que aqui? Os artigos, né? Então, o primeiro artigo aqui é quem? As. Segundo artigo que a gente tem aqui, ó. Ó o outro as aqui, ó. As também. E aqui no final, a gente também tem um a, não tem? Ó. A comida. Comida. Então, a gente tem aqui. As coisas, as roupas e a comida. Esse as, as e a, está concordando com quem? Com o substantivo. Se eu mudo o meu substantivo, automaticamente eu tenho que mudar quem? O meu artigo. Então, eu deixo de ter aqui, né? Uma coisa no, no singular, no plural, desculpa, você bota o coisa. A coisa boa, né? Então, se eu mudo o meu substantivo, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Olha, mudar o meu artigo também. Então, né? Vamos agora escolher uma outra cor. Vamos aqui agora escolher, né? Uma outra cor. Deixa eu ver aqui qual a outra cor que a gente vai, ó. Vamos de rosinha, amarelinha. Vamos de amarelinha agora. Rosinha no final. Pronto. Então, olha só. Agora a gente vai procurar o seguinte. Boas. O que é que é boas? As ou coisas, né? A gente tem o quê aqui, ó? Coisas. Então, ó, isso aqui vai ser o quê, ó? Boa, ó. Boa. Deixa eu aumentar aqui o risco pra vocês. Isso vai ficar mais destacado. Eu acho que eu mesmo afinei. Ô, Pró, Maria. Eu afinei, gente. Aqui, ó. Aqui faltou o azinho. Que a gente tinha circulado já. Pronto. Então, quando a Pró fala boas, na verdade, ela tá fazendo referência a quem? Ó. A coisas. Então, o quê? Ó, boas. Boas. Coisas. Boas. Então, eu tô dando o quê? Uma qualidade, né? Uma característica aí pra coisas. E roupas, né? O que a gente pode dizer aí com relação a roupas? Roupas são o quê, ó? Ó, as melhores. Então, as melhores roupas e comida. Qual é a característica de comida aí, ó? É o quê, ó? Gost... Essa, Pró. Gostosas. Vai ficar um risquinho aí. Não tem nada, não. Gostosas. Eu acho que pra primeira vez que eu tô usando isso aqui, eu tô expertizada. Gostosas. Então, vamos fazer uma legendazinha bonitinha aqui, ó. Tudo que tá em amarelo é o quê, ó? A... Adjetivo, ó. Tudo que tá em amarelo é adjetivo. E o que tá em verde? O que foi que a gente descobriu do que tava em verde? São o quê? Artigos. Só uma perguntinha pra vocês com relação a isso aí. Esses artigos, né? Ó, os... A lista da Pró consegue ser melhor que isso, viu, gente? Ó, os artigos. Os artigos. E o que tá em vermelho é justamente quem? Os substantivos. Lembrando que, né? Vermelho aqui agora. Para o quê? Os... Vou botar aqui do ladinho, ó. Substantivos, né? Pronto. Prontinho até, viu? Subi... Ops. Substantivos. Eita, Jesus. Subiu aqui agora, que misericórdia. Não. Substantivo é pra não querer escrever mais, não. Desistir. Vamos lá. De novo, Pró Maria, porque a letra não ficou legal. Você escrever sem ver é uma coisa maravilhosa, viu, gente? Pronto. Pronto. Agora foi. Substantivos, tá? Pronto. Substantivos. Só que tem um detalhe, né? A Pró falou com vocês que o substantivo, na verdade, é o que manda em tudo aqui. E aí, olha só, esse substantivo aqui, né? Olha só. Influencia no artigo. Influencia no artigo. E vai influenciar o que aqui, ó? Nisso aqui. Esse substantivo, roupas aqui, ó. Influencia em quem? Aqui, né? Isso. Porque tá no plural. E aqui também tá o que? No plural. Tanto no artigo, como quem no adjetivo. Já comida, gente. Tá no singular. E olha só, o meu artigo, ele vem o que? No singular. E no caso aqui, né? De gostosa. Ó. Gostosa. Acontece o que? Vamos lá, linha. Ó. Também tá o que? No singular. Então, o que foi que a Pró trouxe aqui pra vocês? Deixa eu colocar aqui e voltar pra aula. Né? O que foi que a Pró trouxe pra vocês? Pra vocês conseguirem visualizar tudo o colorizinho aí, né? Tudo bem que a letra da Pró não saiu uma das melhores, mas eu prometo que eu vou melhorar e vou treinar mais isso aí. Mas, né? A gente acabou fazendo junto e saiu. Tudo que tá em vermelho são o que? Os substantivos. O que tá em amarelo é quem? Os adjetivos. E o que tá em verde, os artigos. Sendo que aí, nesse momento, todos os artigos, eles são o que? Definidos. E são o que? Feminino. Sendo que as e as aí, os dois primeiros, eles são, estão no plural. E o a, ele vai tá o que? No singular. Então, eu acredito que agora, visualizando todo mundo juntinho aí, lado a lado, vocês tenham conseguido visualizar de uma forma melhor, tá? A Pró vai compartilhar o slide de novo pra gente encerrar aqui essa aula. E aí, desculpa aí por não ter sido tão exemplar com a mesa digitalizadora, mas, né? A Pró vai treinar, treinar e vai ficar expert em isso aí. Vocês vão ver. Vou desenhar, vou aprontar, vou fazer coisas maravilhosas. Porque eu tava super ansiosa, né? Agradecer ao professor Iago aí, na verdade, que deu um suporte bem legal pra Pró, pra poder... A Pró conseguir pegar os macetes iniciais aí, né? Então, vamos lá. Botar o slide pra vocês. Pronto. O resumo da nossa aula de hoje é o seguinte. As palavras a e as que você escreveu, que estão lá no texto, elas são artigos. São também os artigos, né? As outras aí. Ó, ós, um, uns, uma e umas, né? Como a gente já viu aí anteriormente. Bom, assim como os adjetivos, os artigos, eles acompanham os substantivos e ficam no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, né? De acordo com as palavras que acompanham. Então, isso aqui é o resumo de toda a nossa aula. Lembrando que o substantivo, né? É o que dita aí, o que vai acontecer com o artigo ou com o adjetivo. Mas vamos lá? Infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, né? Temos aí a nossa novidade. A Pró vai ensaiar, vai ficar boa nesse negócio aí. Mas acho que pro primeiro dia pra inauguração eu fui bem, né? Pra vocês verem que nem tudo a gente tira assim de letra e que a gente vai o quê? Aprendendo. Assim será aí com vocês, né? Estão começando aí a vida educacional de vocês, estão no terceiro ano. Mas ainda tem muita coisa aí pra acontecer, né? Vai chegar o Fundamental 2 e vão aprender cada dia mais e mais. Assim será a Pró aqui e a mesa digitalizadora dela. Bom, deixa eu passar aqui pra gente de fato encerrar, né? Olha, lavem as mãos, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem a mão, usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam, se cuidem, pratiquem o distanciamento social e isolamento social. Sempre que possível for, tá? Não sendo possível, não esqueçam de seguir, né? Essas regrinhas aqui. Um, dois, três. Da Pró Maria. Um beijo enorme no coração de vocês e até a nossa próxima aula.